Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! O vídeo de hoje vai ser uma mini reforminha, né amor? A gente foi comer e o Willi achou um cachote muito bom. Tá aqui reformando ele pra fazer de... Prateleirinha pros temperinhos daqui de casa que eu tanto queria. E aí eu já vou aproveitar um gancho e já vou arrumar umas coisinhas aqui que eu queria arrumar na cozinha há muito tempo. E é isso, agora eu vou mostrar o que ele tá fazendo aqui. Vai minha vida, explica aí. Eu já desmontei o cachote, né? Ah é, desmontei o cachote. Desmontei o cachote, já retirei todos os grampos que vinham. E agora eu tô partindo pra parte de lixar. Depois eu vou furar, a corda a gente já comprou. A gente vai fazer pendurado, tá? É, suspensa. Igual essas cordas. Só que em vez de ser só assim, a gente vai dar continuidade nele assim. Tipo, três pra baixo, mais dois pra baixo. Nossa, corda tá aqui. É isso aí. Vamos lixar o prainho. Nosso gatinho tá aqui, ó. Aprovando tudo, né mamãe? Você tá tomando uma fresca, meu filho? Tchau. 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 Gente, tô aqui na função danada, correria total, enquanto o William tá aqui fazendo papel de marceneiro. Que coisa de doido, hein? Olha aqui, explica a sangue, ela acabou. Esse aqui vai ser o nosso porta vinagre, azeite, shoyu. Eu não mostrei pra eles como é que ficou, né? Depois de terminar, vou mostrar, peraí. Esse aqui já é outro projeto, tá? Porque nós já terminamos. Esse é outro. Esse aqui vai ser basicamente, uma cestinha basicamente, quase. Tá caindo aqui, mano. Pra colocar azeite, é, minagre. Peraí, gente, deixa eu mostrar. Ó. Vai ser meio que assim. Aí põe aqui. Isso. E eles cabem tudo ali certinho, gente. Eu já tirei as medidas. Porque o William já viu as medidas. E aqui eu vou fazer um negocinho pra pendurar. Que bonitinho. Que eu queria escrever mais pra frente. Escrever com ferro quente, assim. Tipo, azeite, óleo, vinagre, shoyu. Chique, hein? Top. Vou mostrar pra vocês agora o outro que ele fez. Olha que bonitinho que ficou. Gente, a parede tá toda cagada, assim. Porque caiu o óleo da pia aqui. Foi pra tudo que eu ter lado. Tentando tirar, mas não saiu. É, saiu um pouco daqui, ó. Saiu um pouco daqui. Mais aqui, pra cima. Uma hora que eu... O objetivo é esse aqui. É. Olha que bonitinho que ficou. Ai, muito bem, tente. Tinha fudendo aí pra ver se melhora. Não, tá bom. Vamos gastar energia. Isso assim. Ó, ficou assim. Os meus potinhos já é... Tudo assim, já. Nossa, há muito tempo que eu quero isso, gente. Desde quando eu morava lá em Itapema. Ali em cima a gente vai ver o que que vai pôr. E é isso. E a gente fez o negócio de colocar... Hã? E a gente fez o negócio de colocar os produtos de limpeza aqui, ó. Aham. No mesmo modelo. No mesmo jeito. Aí eu peguei esse aqui. Ó, no mesmo jeito. Isso aqui foi um... Só que esse aqui tá solto, né? Um achado no lixo. Lá em Itapema ainda. Que a gente achou. Compramos as cordas. Que foi menos do que a mão. Foi R$2,50. R$2,50. Já tinha os ganchos ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas já tinha os ganchinhos aí. A gente só usou. Isso aqui tá solto. Pode ver que tá solto. Mas é uma mão na roda isso aí. Perfeito. E dá outra cara. E ali o William tá fazendo outra. A hora que esse aqui estiver pronto, vocês vai... Gente, ó. Que bonitinho que ficou. Aí como ele teve essa ideia, que ele tava doido pra cortar aqui, ó. Aqui. Aí eu falei, não, coloca ganchinho, corta não. Aí eu só vou ter que comprar os ganchinhos. Não tem que comprar. É. Eu vou comprar os ganchinhos e colocar aqui pra gente pendurar a guardanapo. O utensílios. As coisas lá, aquelas pratas lá, ó. Pode ser também. Aí vai colocar as coisas. Coloca aí, amor. Pra eles não entenderem. Eu acho. Ai, que legal. E aí vai pra onde esse? Vai pra cá. Vai ficar aqui. Quer que você tome? Quer que você tome? Não. Tá tome aqui, não? Gente, amei Ficou muito bonitinho Os do temperinho E os do porta Esses negocinhos aqui Pelo menos deu um ar aqui Nessa cozinha aqui Mas ficou legal, amei Obrigada, amor Fechou a gaveta na cara do gatinho Tadinho, mamãe Meu Deus Deixa aí, depois eu leio E esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Curte, compartilha Comenta Comenta o que vocês querem ver Aqui no canal de vídeo Trollagem Tag Comenta, por favor Comenta muito o que vocês gostaram E se você gostou dos meus vídeos Se você assistiu até aqui Se você é novo por aqui Seja bem-vindo E se gostar, se inscreva Pra receber mais notificações dos meus vídeos Por aqui é a pronta de todas Gente Espera qualquer coisa de mim Porque tem sim E é isso Obrigada por ter assistido esse vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Ah, me siga lá no Instagram Tá bom? Lá é todo 24 horas Barra 48 horas Até Beijos Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma